Na minha visão, governador, a única forma, a única maneira de conseguirmos vencer esta pandemia é através da cooperação entre os povos. E a China tem sido uma grande parceira nossa, uma grande parceira do Butantan, uma grande parceira do Brasil, sem dúvida nenhuma, do Estado de São Paulo, indiscutivelmente. E o conselheiro, o ministro, o ministro conselheiro, que durante todo esse tempo mantém um intenso diálogo conosco, do Butantan, às vezes até tarde da noite, tentando resolver os problemas, tentando dar a genialidade ao processamento burocrático dos documentos, porque é disso que se trata. E, obviamente, que essa manifestação de que os insumos estão sendo liberados mais rapidamente, e isso deve ainda ter uma melhoria substancial a partir do registro da vacina na China, que deverá acontecer brevemente. Mas, mesmo assim, nesse momento, nós já tivemos essa sinalização de que a liberação desses lotes será feita de uma maneira muito rápida, começando por esses 5.400 litros que foram anunciados no dia de hoje, de ontem, e que chegarão com previsão aqui na próxima semana, no dia 3 de fevereiro. Na sequência, há um outro volume de 5.600 litros, que também foi mencionado pelo embaixador, que também está em processo adiantado de liberação. Com esses dois lotes, totalizando 11.000 litros, nós regularizaremos as nossas entregas ao ministério e o restante, que deverá vir aí dentro do que já está planejado até o final de abril, totalizando aí as 40 milhões de doses que temos contratadas até esse momento. Existe a possibilidade de um adicional de 54 milhões de doses, mas para isso precisamos de uma manifestação do Ministério da Saúde. na última sexta-feira, enviei o ofício solicitando essa manifestação para que nós possamos planejar essa produção. Quer dizer, o quanto antes houver essa definição, o quanto antes iniciamos esse planejamento e o quanto antes traremos essas vacinas para o Brasil. Qual?